Música Oi pessoal do Projeto Estrela da Manhã, sejam bem-vindos e bem-vindos para mais um vídeo. Vamos dançar juntos hoje? Vamos dançar muito! Ó, é passo para criança, adolescente, jovem, adulto, pessoas de todas as idades, na boa, falou? E antes de qualquer coisa, a gente tem que dar aquela esticadinha, aquela alongada, aquela aquecida. Então, vem comigo! Pessoal, vamos começar com aquela corridinha no lugar que vocês já conhecem. Assim, ó. Isso, no lugar, hein? Agora, ó, jogando perninhas para o lado e para o outro, vai! Isso aí! Agora, joelhinho, ó, fazendo rotação. Beleza! Agora, ó, rotação também de pé. Pegou lá atrás, pontinha do pé, com a mão contrária do pé, sempre, tá, gente? Mesma coisa com a outra. Agora, isso aí, olha para frente. Agora, a bombolê é para o lado, lado direito. Agora, lado esquerdo. Isso aí! Agora, o bonequinho. Direita, esquerda, puxando só a cintura, tá? Fica corcundo um pouquinho, né? Peito para dentro. Agora, peito para fora. Isso aí! Ponto pelo esquerdo, pegou. Solta com calma e troca para o direito. Muito bem! Agora, os ombrinhos, assim, ó. Sobe e desce, vai! Agora, rotação para trás, vai! E mais duas para frente. Muito bem, galera! Agora, a cabeça. Fala sim. Agora, fala não. Isso aí! Pegou, ó. Encosta o queixo no peito. Muito bem, soltou. Olha lá para cima! Mão direita pegou aqui, ó, perto da orelha. Pegou a esquerda, dei uma puxadinha bem de leve e tranquilamente, tá bom? Beleza! Beleza! Então, vamos começar, ó. Vou passar os passos em câmera lenta, depois um pouquinho mais rápido. Falou? Vamos lá! Vai começar assim, pessoal. Abre, fecha, abre. Mão direita, mão esquerda, fechou tudo, tá? Ó, agora faz beleza para a esquerda. Faz beleza para a direita, apontando. Agora, perna, ó. Vou fazer de novo. Abre, fecha, abre. Direito, esquerdo, fechou. Agora, ó. Esquerda, esquerda. Direita, direita. Quando fecha, cruza os braços. Fala sim. Quando abre, fala sim de novo. Joga os braços atrás. Fechou e repetiu os braços cruzados. Desce, desce, desce. Desce três, ó. Abre, fecha, abre, tá? Vamos de novo? Assim, ó. Um e dois. Três. Quatro. Fecha cinco. Vai. Seis. Sete. Oito. Um e dois. Cabeça. Três e quatro. Perlas. Cinco e seis. Abre, fecha, abre. Sete, oito. Tá bom? Beleza? Pessoal, essa coreografia é da música do Drake e My Feelings. A gente não vai usar a música original aqui não, mas você pode baixar no seu Smart e ensaiar essa coreografia, essa música na boca, essa coreografia que vai dar certinho, falou? Vou passar mais uma vez na câmera lenta, depois a gente vai colocar um pouquinho mais de ritmo, falou? Vem comigo. Assim, galera, ó. Perlas juntas, abre e fecha, abre, braço direito, braço esquerdo, puxa fechando pernas e esquerda, esquerda, um e dois, direita, direita, um e dois. Fecha, cruza as pernas, cruza braço, né? Fala assim, cruza braço, fecha pernas, desce, desce, desce. Agora, ó, olha um pouquinho mais rápido, hein? Fala lá, cinco, seis, sete, oito. Mais uma, mais uma, sete, oito. É isso aí, pessoal, agora que a gente já dançou, a gente já aprendeu na boa, a gente colocou no ritmo, vamos dar aquela relaxada. Vamos lá, ó, pros pequenininhos, é cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Pros maiores, vamos inspirar e depois expirar. Pega o ar e solta o ar de um até quatro, segurando, ó, ó, comigo. Soltou. Mais uma vez. Segura. Soltou. Cabeça. O outro lado. Devagarzinho, com calma, pessoal. Desce o peso da cabeça. Solta o peso lá atrás. Agora, ó, pega a pontinha do pé com a mão. Ao contrário da perna ou com as duas mãos. Desce o peso. Desce o peso lá atrás. Desce o peso lá atrás. We're waiting for you, my love. My son, my love. We're waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all around you, that you are mine. I need love with your hair, your lips. Your silhouette, your light shine. Semana que vem, a gente tá de volta com a segunda parte da coreografia, porque o projeto O Cheiro da Manhã vem transformando vidas com arte. Valeu, pessoal. Tchau.